A colocação foi bem no desarme, Hernando, Sacha pela esquerda, jogo é bom nesse começo, Vitinho no fundo, pé esquerdo, cruzamento pro Valdívia! Gol do Internacional! Nessa dupla que vai funcionando cada vez mais no time comandado por Argel Fux, Vitinho e Valdívia! Valdívia e Vitinho, dessa vez Vitinho cruzou, Valdívia de cabeça aos 5 minutos, abre o placar e coloca ainda mais vantagem nesse confronto! De cabeça, Valdívia, cruzamento, veja só, perfeição no cruzamento de pé esquerdo do Vitinho! Apareceu entre os zagueiros de cabeça usando também a sua cabeleira, Valdívia 1x0 pro Inter! No Beira-Rio, esse é o segundo jogo entre o Internacional e o Ituano! Clayson vai pra cima, tenta a jogada, escapou de 3, grande lance do Clayson! O Clayson foi levando todo mundo! Foi driblando, Jefferson fica na bronca, ele veio trazendo, passou pelo William, passou pelo Paulão no meio de 2! Na hora da conclusão apareceu a agilidade do Alisson! Cobrança de falta, a bola veio por baixo, tentativa do Ronaldo! Tirou de primeiro o William, e agora é contra-ataque, são 2 contra 2! Valdívia pediu, Alex entregou pra ele, invadiu a grande área, tentou a devolução pro Alex, a bola foi até o goleiro Fábio! Vai lá! Jonathan Lima, tem contra-ataque pro Ituano, Christian, Clayson pediu na área, Christian partiu pra cima, pedaladas pra cima do Paulão no cruzamento! A bola subiu, ia caindo na direção do gol! E o Alisson teve que tocar pra escanteio! O Christian tentou um cruzamento na área, mas com um desvio no Paulão, a bola criou o efeito e ia entrando! Mais um escanteio! A bola veio baixa, tentou Jonathan Lima! Ronaldo! Ronaldo! Do Ituano! O artilheiro da Copa do Brasil faz mais um! De cabeça, empada o jogo aqui no Noveli Júnior! 22 minutos de partida no segundo tempo! Cabeceiro Jonathan Lima! Ronaldo, dentro da pequena área, empata e iguala o jogo nos 90 minutos, mas a vantagem ainda é muito grande pro Internacional! Um para o Ituano, um também para o Internacional! Lá do lado direito, até esquerdo pra cobrança, bola alta! A Alisson deu um soco na bola, insiste o Ituano por cima, tirou o Alex! Mais uma vez Alex, que entrou no lugar de D'Alessandro e também ficou com a braçadeira de capitão! Sacha dominou na grande área, girou, driblou, bateu! Gol! Do Internacional! Sacha! Aos dribles e nas divididas, ele ganhou todas! Festa da torcida colorada! Segundo gol, mais uma vez na frente, o Inter! Rodrigo Dourado no passe, Sacha no domínio, posição legal, passou pelo Nailor! E tocou na saída do goleiro Fábio! Bonito gol do Eduardo Sacha! O Inter de novo na frente! Um para o Ituano, dois para o Internacional! Empata o Coritiba na arena, Rafael Lucas! Ronaldo de frente, a chance pra fazer o gol! Tentou a bola, vai entrando, salva Paulão! O Ronaldo não foi ansioso, ele teve muita calma, até demais pra fazer! E a bola bateu no Alisson! Tentou a bola, vai entrando, salva Paulão!